Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o grande amigo Boaz de Oliveira do canal Boaz de Oliveira aqui no Youtube então se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal dele e no meu aqui deixe seu comentário, seu like vamos tocar agora o Chorinho Chorado Chorinho 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 Chorinho